A importância dos diálogos, eu acredito que eles abrem um espaço para a gente encontrar pontos comuns das diferentes ações de cooperação que estão sendo desenvolvidas pelo Brasil, como também encontrar, a partir dessas experiências, os principais desafios que a política externa brasileira, em especial a cooperação técnica, vai desenvolver e vai enfrentar nos próximos anos. A gente está em busca, eu acho que o convite abre um espaço para a participação também da sociedade civil, e isso é uma questão, um ponto muito interessante, a sociedade civil participando da cooperação técnica, atuando efetivamente em ações de cooperação brasileira e trazendo a sua expertise, a sua experiência de campo, a sua experiência no desenvolvimento de projetos e também na implementação desses projetos, garantindo também uma prática mais efetiva, mais estruturante e de longo prazo, para que essas ações ganhem escala e ganhem também qualidade.